O que nós vamos fazer contato com o cientista político e professor da Universidade Federal do ABC, Vitor Marquete. Bom dia, Vitor. Bom dia, Glauco. Bom dia aos ouvintes. Vitor, eu vou pedir primeiro para você fazer uma análise do resultado em São Paulo. Nós tivemos Bruno Covas com 59,38% sendo reeleito e Guilherme Boulos com 40,62%. Que saldo a gente pode tirar desse resultado eleitoral na capital paulista, Vitor? Olha, primeiro olhando para o desempenho do PSDB, eu acho que a gente, mais uma vez, e mais do que ainda comparando com as outras eleições, se confirmou a força do PSDB no Estado de São Paulo. Quer dizer, o PSDB já há muitos anos, se não me engano, as sete eleições seguidas, governa o Estado de São Paulo. O PSDB tem se tornado um partido cada vez mais paulista, quer dizer, ele reduziu muito, ele perdeu muito prefeituras em outros estados brasileiros, em outras cidades. Mas ainda o Estado de São Paulo mostra essa força que o PSDB ainda tem e vai tentar interferir na política nacional a partir de São Paulo. Então essa vitória do Bruno Covas foi uma vitória, inclusive, com uma margem maior do que algumas pesquisas apontavam. Então, do ponto de vista eleitoral, foi uma vitória importante para o Bruno Covas, chegando aí a quase 60% dos votos. Mas eu discordo de algumas análises de que isso cacifa o Dória. Porque a vitória do Bruno Covas, ela se deu a despeito do Dória. Tanto que o Bruno Covas escondeu o Dória por muito tempo na sua campanha, né? Porque o Dória apareceu fazendo um discurso longuíssimo no discurso de vitória do Bruno Covas. Foi mais longo do que o próprio Bruno Covas, o que deixou claramente a sensação de que o Dória estava com vontade de falar, mas não falou a campanha inteira porque precisava ali um pouco preservar a imagem do que o Covas tentou construir, dessa posição moderada, né? Ele reforçou o tempo inteiro no seu discurso, ao longo da campanha e no discurso de vitória, que ele representaria um pouco esse centro técnico moderado contra o fim da polarização da política, enfim. O duro é falar isso com o Dória do lado, que a gente sabe muito bem como o Dória surfou nessa onda, né? Ele construiu todo um discurso de ódio, fez uma chapa bolsodória, enfim. A gente conhece bem essa história. Então, acho que a vitória do Bruno Covas é importante para o PSDB continuar com o protagonismo nacional. Ele perde no Brasil, o PSDB diminuiu do ponto de vista das prefeituras, mas ainda governa a capital, governa o estado de São Paulo, que não é irrelevante do ponto de vista político. Isso é muito importante do ponto de vista político. E, sem dúvida nenhuma, o desempenho do Boulos, né? Foi um desempenho bem importante, né? A gente tem aí agora, do ponto de vista do campo da esquerda, o surgimento de várias outras lideranças, né? Quer dizer, a gente passou as últimas décadas com o campo de esquerda, com lideranças mais consolidadas e certas, né? Quer dizer, a presença do ex-presidente Lula, ela era um pouco um norte organizador, né? Era um polo organizador, né? E a gente está vivendo agora uma nova geração, uma nova fase do campo de esquerda, que tem aí um campo com uma multiplicidade maior de lideranças ainda regionais, né? Então, se a gente pegar aí o desempenho do Boulos na cidade de São Paulo, sem dúvida nenhuma o capacita, né? Para ser essa liderança eleitoral importante, a vitória do Edmilson em Belém, enfim, definitivamente o Boulos aparece aí como uma liderança política importante. Acredito que ainda tem muita estrada pela frente para se consolidar como uma liderança nacional, né? Mas, sem dúvida nenhuma, Boulos entra no tabuleiro aí, né? Para se pensar aí as novas lideranças político-partidárias que o campo progressista vai ter que construir aí nos próximos anos. Agora, Vitor, quando a gente analisa as pesquisas de véspera e os resultados eleitorais, a gente chega à conclusão, e assim é algo impressionante, que não pode ser coincidência, que todas as disputas em que havia um candidato de esquerda, ele acabou tendo menos voto do que indicava a pesquisa da véspera mesmo, do sábado, né? Para você isso, e a gente sabe que os institutos de pesquisa não são propriamente esquerdistas, né? Isso indica para você que existe aí um elemento que tem ocorrido na reta final das eleições. Aconteceu isso também um pouco em 2018, em que ainda não foi possível identificar que podem ser as fake news, as correntes de WhatsApp. Na sua avaliação, é preciso estudar o que está acontecendo nessa reta final para fazer essa diminuição dos votos, em especial das candidaturas de esquerda, Vitor? Olha, Glauco, eu acho que já há algum tempo a gente tem feito uma discussão das metodologias utilizadas por esses institutos, né? Surgiram aí nos últimos anos outros institutos, inclusive as divergências de resultado entre os institutos começou a ficar um pouco mais significativa. Então, eu acho que primeiro, assim, tem uma questão a ser discutida e aprofundada, e esse já é um debate antigo, não é um debate novo, em relação às metodologias de pesquisa eleitoral. Agora, você aponta para uma outra questão, que eu não tenho a menor dúvida, de que é, de fato, um fator mobilizador nas eleições, que são as notícias que circulam nos grupos de redes sociais, WhatsApp, enfim, nas últimas, vamos dizer, 48 horas antes das eleições. A gente tem estudos bem consolidados, mostrando que o eleitor, uma parte significativa dos eleitores, deixam para tomar uma decisão sobre como vai votar, é muito mais próximo das eleições. Então, se você tem uma enxurrada de notícias, de fake news, de notícias bombásticas que circulam de última hora, isso pode ter efeito, sim, sobre a preferência do eleitor. Eu acho muito difícil a gente dizer o que, de fato, está acontecendo, Glauco. O que dá para a gente afirmar são duas coisas. Primeiro, os institutos estão revendo suas metodologias, já há algum tempo, como eu disse, eles têm errado bastante, do ponto de vista das pesquisas. E a segunda coisa é que as fake news ainda estão vivas. Eu acho que uma série de medidas foram tomadas, as empresas estão sendo pressionadas a tomar atitudes para não deturpar o processo eleitoral com notícias mentirosas. Mas a gente viu que, principalmente em algumas cidades, isso foi bastante forte. Se a gente pegar em Recife, no Rio de Janeiro, no Belém, nós tivemos aí um uso bastante, Porto Alegre, tivemos o uso, esse recurso das fake news, esse recurso aí das notícias mentirosas, exatamente para deturpar a imagem de um candidato, lançar uma ideia polêmica, criar um fato novo na véspera das eleições, elas ainda estiveram presentes. Então, eu acho que esse é um desafio que está colocado, porque isso deturpa a democracia. Isso é criminoso e deturpa a democracia. Então, sem dúvida nenhuma, isso tem um elemento decisivo aí na construção do preferente do eleitor. Está certo, Vitor. A gente está chegando aqui na reta final do Jornal Brasil Atual. Queria agradecer a sua participação aqui no nosso programa e até a próxima. Valeu, Glauco. Grande abraço. Abraço para o jogo. Abraço. Conversamos aqui com o cientista político e professor da Universidade Federal do ABC, Vitor Marquete. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.